Ó, eu vou copiar alguns looks do Beckham hoje pra gente entender se funciona nele só porque ele tem a skin lendária ou se a gente pode realmente pegar inspirações quase que literais dos looks deles e adaptar pra nós, seres normais. Então vem comigo! E bora começar por esse visual com essa jaqueta bonita. Vou colocar então uma calça azul aqui que parece ser uma calça tino. Então ó, a calça tá aqui no jeito, a camiseta não dá pra ver muito bem que cor que é, né? Eu até poderia ficar com essa que funcionaria, mas vou colocar uma camiseta preta aqui básica, tá? Ó, e essa camiseta, aliás, já deixa eu convidar vocês pra conhecer a nossa parceira desse vídeo que é a Insider. Essa camiseta chumbo que eu tô vestindo também é da Insider, tá? São as famosas tech t-shirts deles que são produzidas em modal com elastano e eles têm várias outras cores também. Eu adoro as tech t-shirts, uso no meu dia a dia porque são muito confortáveis e também dá pra usar em looks casuais como vocês vão ver aqui na prática. Então se vocês ainda não conhecem a tech t-shirt, cara, por favor conheça, que na verdade é um favor que vocês farão a vocês mesmos. E o melhor de tudo é que se vocês usarem o nosso cupom Moda Masculina, vocês ganham 12% de desconto na compra dessas peças e de qualquer outras peças da Insider porque eles têm um belo de um catálogo com vários itens pra você comprar. Inclusive a gente já falou da maioria deles aqui no nosso canal. Pronto, tô com a camiseta preta, agora vamos pra bota, tá? Ele tá com uma bota que é um coturno, na verdade, que parece ter uma coloração meio vinho. Eu não tenho um coturno com uma coloração meio vinho, tá? Então eu vou pegar um coturno marrom mesmo aqui, ó. Coturnão marrom vai funcionar bem, se fosse mais puxado pro vinho eu ficaria mais fiel, mas tudo bem, vai funcionar bem. Você vê que o visual tá vindo aqui bonitão e agora só falta a jaqueta. A jaqueta, como eu falei pra vocês, eu peguei essa daqui porque tem uma coloração muito parecida com a dele, mas eu teria a opção também de pegar essa outra que tem uma coloração um pouquinho mais opaca, só que ela tem a gola aqui, tem o colarinho, na verdade, que a jaqueta do Beckham tem, tá? Só que ela tem esses bolsos que a jaqueta do Beckham não tem, então eu preferi ser mais fiel à cor e à ausência de bolsos vestindo essa daqui vai funcionar, saca só. Pro próximo visual eu vou manter algumas peças principais do look que eu já tô usando, que é a bota e a camiseta, e até daria pra manter a calça, mas vamos seguir a inspiração literal do Beckham, porque só o quadro copia e cola, e eu vou colocar então, portanto, uma calça preta. Já incorporei aqui o All Black e agora eu vou jogar uma jaqueta de sarja preta por cima, inclusive um modelo muito, muito parecido com o que o próprio Beckham tá utilizando. E pronto, o look tá formado e, cara, funciona muito bem. Ele usou a jaqueta toda fechada, inclusive não dá nem pra ver a cor da camiseta que ele tá usando, mas pode ser uma camiseta preta se você quiser fazer um look mais pesado, dramaticão, ou se você quiser um contraste, uma camiseta branca ou de outras cores, basicamente qualquer cor vai funcionar nesse look. Achei que funcionou muito bem, né? Gente do céu, já tô suando aqui, viu? Dá um like, vai, só pra trocação de roupa que dá trabalho aqui, já parece um likezinho seu, né? Ó, o terceiro look, eu vou tirar aqui a bota, vou trocar a camiseta, vou manter aqui a calça e pegar uma bota Chelsea de couro. A bota Chelsea dele de couro, você vê que é um couro um pouquinho mais rústico, né? De repente até de camurça, não sei, não tenho exatamente essa bota Chelsea aqui. Tenho essa que é um marrom um pouco mais liso, mais claro, menos rústicão, mas, cara, eu acho que vai funcionar sim. Ó lá, esse visual aqui por si só, ele já funciona bem, tá? Você mete uns acessórios aqui, coloca a corrente pra fora, e uma pulseirinha capricha nos acessórios, e acho que já é um visual legal. Mas, como ele mora num lugar bastante fio, ele fez o quê? Colocou uma jaqueta Sherpa Jeans por cima. Eu não tenho exatamente esse modelo também que ele tá utilizando, mas eu tenho uma jaqueta Jeans Sherpa, que é espelhinho aqui, tá vendo? Essa pelugem na gola e também na parte interna, que eu acho que dá pra emular e copiar bem o visual dele. Olha só, o que você achou? Ficou da hora? Cara, funciona muito bem, jaqueta Jeans, calça de sarja preta, bota Chelsea, camiseta branca, pô, show de bola, seguro, manda base. A única coisa que eu não tenho aqui é a boinazinha, que eu vou ficar devendo, então vou sem boina. Ah, e tem só uma coisa muito importante de comentar, que eu acabei esquecendo, que repara que a jaqueta Jeans do Beckham é do modelo Trucker. O modelo Trucker, ele é um pouquinho mais curto. A Trucker que eu tenho aqui, ó, até tem um Trucker de Sherpa, né? Só que a Trucker Sherpa que eu tenho aqui é essa daqui, ó. Tá vendo? Vou colocar também, porque eu acho que vai funcionar. Então repara como ela fica mais curtinha aqui, tá vendo? Prefiro, agora sim, tô com a modelagem, mesma modelagem que o Beckham tá usando. Prefiro essa, na verdade, mas peguei a outra, porque a outra é azul, enfim. Aí vocês falam a opinião de vocês aí, tá? Certo, agora é esse visual que eu vou copiar aqui, cara. Eu não tenho exatamente essa jaqueta, mas eu vou dar uma improvisada, porque eu gostei muito da combinação de cores da calça com a jaqueta. Então, primeira coisa, vamos tirar essa bota Chelsea, que já nos serviu. Vamos tirar a calça preta e colocar uma calça caramela. Pronto, já tô aqui com a calça, e a bota que eu vou usar vai ser a mesma que eu usei naqueles looks anteriores. A camiseta branca, já tô vestindo. E só uma coisa, tá, gente? Essa calça aqui é do Pedro, tava aqui no nosso acervo. Então ela tá com uma modelagem um pouco estranha pra mim, tá? Você vê que ela tá um pouco mais curta, o cavalo um pouco mais rebaixado, porque a perna do Pedro é mais curta. Mas tudo bem, né? Pra servir de inspiração aqui pro copia e cola, vai funcionar. Aí na parte de cima, ele tá vestindo aqui uma jaqueta bomber com colarinho. Parece até que é meio que de veludo verde, muito bonita. O que que eu tenho aqui pra simular isso? Tem duas opções. Eu posso colocar essa overshirt aqui, que tem uma cor parecida com a peça que ele tá utilizando. Então é tipo uma camisa mais pesada, vamos dizer assim. Tem o bolso workwear aqui. Tem uma modelagem um pouquinho mais folgadinha também. Tem essa jaqueta trucker, cara. Que é uma jaqueta de sarja verde, trucker. Até que uma cor mais próxima aparece com o modelo que ele tá usando. E eu acho que eu vou usar ela, né? Acho que vai ficar mais estiloso nesse look do que essa. Até porque ela tem uma cor mais saturada, um pouco mais escura. Que acho que vai combinar melhor com essa calça. Pô, gente, fala sério, vai. Olha que visual de respeito. É aquele negócio. Tá montando um look básico que sai do lugar comum por conta das combinações de cores. Cara, muito legal. Uma bela inspiração pra você fazer também. Vai dar certo, tá? Pode acreditar. E, ó, agora eu quero fazer esse visual aqui que não é exatamente um all black, tá? Mas eu achei muito interessante porque é um visual fácil de montar. E também com uma peça diferente, calça hétero, a bota Chelsea de camurça. Olha como é simples. Dá uma olhadinha. Eu vou colocar essa calça aqui, então, cinza. Aqui tem uma lavagem até parecida com a que ele tá usando. Eu não sei como é que ela tá caindo em mim, tá, gente? Porque ela é bem velha. Então vamos ver como é que ela vai me vestir hoje. É, gente, ela ficou um pouquinho apertada, tá vendo? Ela ficou meio skinny, uma pegada meio punk rock, sabe? Mas é a que eu tenho, tá? Então relevem um pouquinho o caimento que ela tá hoje no meu corpo, porque tá skinny, beleza? Mas eu acho que como ela é bem parecida com a do Beckham, vai servir pra proposta aqui do vídeo. Vou colocar uma bota Chelsea de camurça, vou pegar essa, que é mais escura do que a que o Beckham tá usando. Ela é bem preta mesmo, uma pegada um pouquinho mais social. E aí, olha o que aconteceu aqui, gente. Aqui eu admito que eu acho que não funcionou muito bem por conta do caimento da peça. Apesar de serem peças parecidas com as que o Beckham tá usando, essa calça muito colada e essa bota ficou com um aspecto um pouco feminino. Não que isso tenha um problema, tá? Mas muita gente não gosta desse aspecto, então... E nem é o aspecto que o Beckham tá trazendo no visual dele. Então eu acho que não funcionou. Mas tudo bem, vamos terminar aqui o visual, vai. Vou pegar agora e colocar esse suéter aqui por cima. É, não deu certo, deu ruim, mas não por conta da inspiração, tá? Que só funciona em quem tem esquina em Dara do Beckham, não funciona em quem é mero mortal como a gente. Mas por conta do caimento das peças, não funcionou, mas acho que isso é simples, tá? Pegando uma calça que cai bem, não cai tão apertada assim, aí o look vai funcionar sim, tá? Agora vamos pro próximo logo que eu não gostei disso aqui. Agora vamos fazer dois visuais aqui um pouco mais diferentes, tá? Com camisa polo. Primeiro, esse daqui com terno, tá? Você tá vendo que ele tá usando um terno azul. Vou pegar aqui um terno azul do Pedro. Nunca usei ele também, não sei como é que vai tá o caimento dele no meu corpo. Pode ser mais uma surpresa como foi essa calça, mas vamos ver então. Então ó, já coloquei a calça. Dá pra ver que ela tá um pouquinho mais curta porque é do Pedro, como eu falei. Mas beleza, acho que aqui vai funcionar. E a camiseta é o seguinte, eu tenho uma polo muito parecida com essa que o Becker tá usando, mas está lá em casa e eu não trouxe. Então, eu vou pegar essa que tem uma textura aparentemente parecida com a que ele tá usando, só que ela é verde e não é bege. Beleza, a polo aqui, ela tá um pouquinho amassada, desculpem essa, eu esqueci de passar, eu admito. Vamos colocar o paletó. E olha, eu acho que até que funcionou uma verde com esse terno, preferia se fosse bege, mas acho que funcionou. Vamos colocar o tênis e fechar o look pra ver como fica. Ó, quer saber de uma coisa? Eu acho que funcionou, ficou com uma proposta parecida com a dele. A calça dele tá até sobrando mais em cima do tênis, uma coisa um pouquinho mais largadinha. Essa aqui tá terminando aqui no cima do tornozelo, que funciona com a proposta de terno com tênis também, camisa polo, uma coisa mais descolada contemporânea. E eu acho que deu certo, ele deixou aquela camisa meio largadinha na barra, né? Enfim, me conta aí o que você achou. E agora, gente, o nosso penúltimo look tem uma base relativamente parecida, porque é com calça de alfaiataria e também a camiseta polo, que é uma camiseta polo bege, no caso dele, mas eu vou usar essa verde novamente. E ó, a calça é o seguinte, ele tá vestindo uma calça que parece que é riscadinha, tem uma risca de tênis, não tenho certeza, mas eu não tenho esse tipo de calça, então eu vou colocar uma azul, que tem uns detalhes aqui, ó, quadriculados, que é bem bonita. Então assim, é uma proposta um pouco diferente esteticamente, mas cumpre um papel muito parecido. É, gente, não sei se vai rolar, porque essa calça não tá com a barra feita, e mesmo pra fazer foto e vídeo, improvisar a barra de calça social é muito difícil. Então eu vou vestir essa daqui, ó, que na verdade é muito parecida, tá? Só tem uma estampa um pouquinho mais chamativa. Beleza, ótimo, agora vamos pra um cinto e um sapato, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Beleza, acho que essas peças vão funcionar. Apesar dele tá usando um cinto mais escuro, que o sapato é até um pouco mais clave do que o cinto, eu vou optar por aproximar a tonalidade dos coros aqui, tá? Olha só, gente, quer saber de uma coisa? Eu gostei desse visual, tá? Gostei. Só uma coisa, eu acho que quando a costureira fez a barra dessa calça, ela puxou um pouco mais pra cima do que eu gostaria. Então eu preferia que ela estivesse um pouquinho mais pra baixo, na verdade. Arrumando esse detalhe, pô, o look pra mim ficaria incrível. Gostei bastante do visual. Obrigado, Weckham, pela inspiração. E esse último visual é um visual extremamente básico, que eu vou montar pra fazer uma observação importante, saca só. Camiseta branca, calça preta e tênis branco. Pronto, gente, esse é o look, tá? E aí, ele funciona? Funciona. Mas nesse caso, eu acho que a skin lendária do Beckham contribui bastante pra imagem dar um up, porque ele tem umas tatuagens, tá com cabelo mais chamativo, tem um corpo atlético, né? Então, como o visual é muito básico, os elementos que compõem a imagem, que vão além das peças de roupa, também são bem importantes pra complementar as roupas básicas, tá? Mas, ó, dá certo, né? Não dá pra dizer que não funciona. E, ó, mais uma vez, eu quero te pedir pra dar um like nesse vídeo se você gostou. Deu muito trabalho. Deixa eu mostrar isso daqui, ó. Eu fui só jogando as roupas aqui. Olha a situação que tá, gente. Agora eu vou ter que arrumar tudo isso, vai, por favor. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente fala muito sobre estilo. E se quiser ver outros episódios de Copia e Cola, porque eu estou aqui renascendo o Copia e Cola, tô deixando aqui na tela pra você curtir, se entreter e se informar. Valeu, até a próxima.